Estamos de volta com o segundo bloco do Ecosol em Ação de hoje, falando sobre gestão de economia solidária com Maicon Carlos, que é subsecretário de economia solidária de Niterói, e com Camila Capacli, que é coordenadora da rede de gestores região sudeste e coordenadora de trabalho e de economia solidária da prefeitura de Araraquara. Maicon, a gente falava aí, você fala muito bem da questão do Banco Arariboia, e eu queria que você destacasse outros projetos de Niterói, a gente sabe que Niterói também é muito conhecido pelas suas feiras de economia solidária, eu queria que você, se você puder, exemplificar para a gente os principais projetos que você acompanha em Niterói, por favor. Bom, Flávia, como eu disse lá no início, nós expandimos as feiras do Circuito Arariboia, é importante as pessoas compreenderem que as feiras não são feiras pontuais, elas fazem parte da política pública de economia solidária, são feiras que acontecem semanalmente, a gente iniciou aqui em Niterói com uma feira em Itaipu, que não é só uma feira, ela é uma feira, mas ela é também um ponto de encontro, de debate, de assessoria, onde ali a gente tem a comercialização dos produtos, a gente tem oficina, a gente tem capacitação, a gente tem palestra, e a gente tem atividades culturais, atividades lúdicas, então é um espaço de encontro da economia solidária, ele é um evento de promoção da economia solidária e não somente um espaço para comercialização e escoamento da produção. Então a gente começou com uma feira em Itaipu, uma feira no Campo de São Bento, uma feira na Praça Dão Navarro, em Caraí, e uma feira ao lado do Terminal Rodoviário de Niterói. Hoje a gente tem uma feira também, uma feira na Praça César Tinoco, no Ingá, uma feira no Horto do Barreto, na Zona Norte, foi a primeira feira que foi para a Zona Norte, nós temos também uma feira aqui no centro, na Praça das Águas, e nós vamos ampliar para mais uma feira no Largo da Batalha, na região de Pendotiba, e também na região oceânica, em Piratiminda. As feiras são importantes porque, como eu disse, elas não são só pontos de comercialização, de escomenda da produção, mas também de promoção da economia solidária. E são feiras que fazem parte do marco legal da economia solidária. Para além disso, nós recentemente visitamos uma loja no centro de Niterói, onde vai ser uma loja de comercialização permanente da economia solidária, onde a gente vai expor todos os produtos organizados em grupos produtivos, artesanato, gastronomia, vestuário, e eles vão estar expostos numa loja que vai ser autogestionária, organizada pelo movimento social, a prefeitura vai fazer alocação, vai dar todo o suporte, mas ele vai ser um espaço autogestionário, uma experiência que eu acredito que vai ser muito positiva para o início desse processo de, de fato, coletivização dos grupos produtivos que nós temos. Nós também estamos organizando um espaço no mercado municipal que vai ser inaugurado aqui em Niterói. Também vamos garantir um espaço de comercialização numa parceria com o Plaza Shopping, que é um grande centro comercial aqui de Niterói. Além disso, no ano passado, o prefeito Axel Grael deu posse ao Conselho de Economia Solidária e também estamos caminhando aí para a gente ter o fundo de fomento à economia solidária, onde a gente vai conseguir, de fato, alocar recursos, garantindo recursos para o fomento à economia solidária, tanto do próprio poder público quanto outras formas de financiamento. No final do ano, a gente tem aí a perspectiva de lançar política de microcrédito e de fomento à economia solidária através do Banco Araribóia. Garantimos também assento da economia solidária no fundo de fomento ao trabalho, emprego e renda, que foi lançado no mês passado aqui, que é uma outra ferramenta para garantir o fomento e o microcrédito, porque, de fato, o fundamental, principalmente numa cidade de Niterói, onde a gente tem um fórum organizado, a gente tem mais de 500 empreendimentos organizados e cadastrados, o que a gente precisa, de fato, hoje é financiamento, garantir recursos para fomentar essas cadeias produtivas. A lógica do capital tradicional já é garantida pelo governo federal, pelo governo do Estado, por agências de fomento. Então, os governos precisam, de fato, garantir hoje o fomento à economia solidária e aos pequenos produtores que estão organizados nas cidades. E esse fomento viria desse fundo que vocês pretendem criar em Niterói, é isso? Exatamente. Na verdade, vão ser três frentes de financiamento. Um é o Fundo de Fomento à Economia Solidária, que é um fundo público para garantir... Hoje a gente já tem um orçamento, porque nós temos aqui a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, onde a gente tem uma transversalidade de políticas públicas de superação de pobreza e de superação da desigualdade social através dos programas socioassistenciais e de economia solidária. Então, nós vamos criar o Fundo de Fomento à Economia Solidária, já estamos encaminhando, está lá na Receita Federal pronto para sair, onde a gente vai conseguir, de fato, alocar e garantir que esses recursos não saiam do nosso orçamento. Para além disso, a gente vai ter a política de microcrédito, de finanças, de fomento e de apoio à economia solidária através do Banco Araribóia, com o uso das taxas das transações. Por isso que Niterói optou por fazer um programa de transferência de renda com investimento de mais de 11 milhões de reais por mês, mas através de uma política de economia solidária, que é o Banco Araribóia e a moeda social Araribóia. Então, a gente vai ter aí uma outra ferramenta de fomento e de fortalecimento da economia solidária. E também através do Fundo do Trabalho, Emprego e Renda, que vai garantir microcrédito também para a economia solidária. Nós garantimos lá no plano de trabalho isso. Então, são três frentes de financiamento e de fomento à economia solidária na cidade de Niterói, que nós estamos caminhando para ter no final do ano e principalmente no ano que vem. E de que forma que essas frentes e todos esses projetos, Michael, eles corroboram com as políticas públicas de economia solidária, né? E para a redução aí da desigualdade social? Bom, a gente, como eu falei, o financiamento e o fomento é fundamental. Quando a gente identifica, por exemplo, que você tem uma família ou duas pessoas ali que produzem um artesanato, ou, por exemplo, quando a gente tem aqui em Niterói, os pescadores artesanais, as marisqueiras, as pessoas que desenvolvem gastronomia popular, as pessoas, por exemplo, que desenvolvem algum setor de serviços, que estão ali individualizadas, e que se identificam, por exemplo, com a economia solidária, elas precisam, na verdade, se você, por exemplo, hoje, pega uma pessoa que produz gastronomia no Fórum de Economia, organizado no Fórum, produz gastronomia aqui na cidade. O que ela precisa para aumentar e potencializar suas vendas? O microcrédito para conseguir comprar um forno industrial e se coletivizar, por exemplo, através do fundo de fomento. A gente tem, por exemplo, um coletivo aqui em Niterói, um coletivo de trapo, onde eles produzem um trapo, que é uma espécie de estopa, onde eles fazem a revenda para oficinas, para fábricas de automóveis, só que eles não estão organizados. Então, o que eles precisam? Eles precisam de um financiamento, um fomento, para se coletivizarem e se regularizarem como uma cooperativa. Eles precisam, por exemplo, de uma política de microcrédito para comprar novas máquinas de costura, para montar um galpão, a mesma coisa, a pesca artesanal. Eles precisam de um financiamento para montar o processo de filetagem, para ter lá um frigorífico, para comprar seus equipamentos. Então, a gente tem muitos produtores, a gente tem várias técnicas artesanais ou não, a gente tem várias pessoas que pensam em se coletivizar através do segmento de serviços. Nós tivemos aqui a experiência, por exemplo, do coletivo de trabalhadores de transporte autônomos que montaram, conseguiram o uso de um aplicativo, onde 93% da viagem ficavam com eles. Diferente das plataformas tradicionais que ficam com 50% do valor da viagem, 93% do valor da viagem ficavam com eles. Infelizmente, essa experiência não foi para frente por falta de fomento, por falta de financiamento. Então, o que a gente pretende com esses fundos, com essas políticas de financiamento, é conseguir garantir que essas pessoas gerem renda através da economia solidária e não precisem voltar ao mercado de trabalho formal vendendo a sua mão de obra dentro de uma lógica precarizada que nós temos hoje depois da reforma trabalhista, com a alta taxa de desemprego. Por que muitas pessoas hoje estão na informalidade, mas não é informalidade através de um trabalho precarizado, não é informalidade através de um trabalho produtivo organizado. Por que? Nós vivemos um momento crítico da lógica neoliberal do capitalismo e hoje, Niterói, por exemplo, e diversas outras cidades vão na contramão tentando garantir que esses trabalhadores consigam produzir, consigam realizar o seu serviço dentro de uma outra lógica produtiva, dentro de uma outra lógica de organização do trabalho. Então, o que a gente precisa é garantir mecanismos para que esses trabalhadores consigam fomentar, consigam comprar seus produtos, seus maquinários e fazer as suas vendas e garantir a geração de renda e minimamente a produção de riqueza, principalmente dentro das comunidades empobrecidas, que é lá onde as pessoas conseguem garantir um processo de solidariedade, conseguem garantir um processo de coletivização e muitas das vezes até de um trabalho autogestionável sem compreender de fato qual é a lógica da economia solidária. Então, a gente está atuando principalmente dentro desse segmento da sociedade aqui em Niterói. É, Camila, o Michael exemplificou bem, já falou bem como é que funciona a economia solidária e a gestão em Niterói, né? E você, além de coordenadora da rede, também atua com gestão de economia solidária em Araraquara, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como são desenvolvidas as ações de economia solidária na região em que você atua. Aqui no município de Araraquara, a gente tem a construção dessa política pública desde 2001, que se iniciou com a organização dos catadores de materiais recicláveis que viviam da coleta de um lixão a céu aberto. Então, desde a estruturação desse lixão em aterro sanitário até a organização dessas pessoas por meio de uma cooperativa de trabalho, com a possibilidade em 2008 de um dos primeiros contratos de prestação de serviço dessa cooperativa para o município, né? Para a realização da coleta de materiais recicláveis, o que deu uma superestrutura aí para a cooperativa conseguir, né? Se implementar ao longo do tempo. Hoje ela realiza a coleta seletiva em 98% da nossa cidade num trabalho totalmente autônomo dos catadores. A gente tem uma estruturação, então, desde esse período de um marco legal regulatório. A Coordenadoria de Economia Solidária ela fica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso também é um papel muito importante porque a gente entende a economia solidária aqui no município como uma política estruturante de desenvolvimento econômico, né? Nós temos formado um conselho, temos um fundo municipal de economia solidária que está na fase de regulamentação e eu concordo com o Michael que é superimportante a gente ter essa fonte de financiamento para que os empreendimentos possam sustentar os seus trabalhos, né? O seu início de negócio e a sua produtividade. A gente tem também uma incubadora pública de economia criativa e solidária. Estamos trabalhando na estruturação de um centro de comércio, um centro público para que eles possam também efetivar a comercialização dos seus produtos e no banco comunitário, muito inspirados nas experiências do Rio de Janeiro, de Niterói e de Maricá, buscando desenvolver aqui no município também essa parte aí de banco comunitário e moeda social. Nós temos hoje sete cooperativas e três associações incubadas pela incubadora e temos avançado bastante em algo que é muito importante que é as compras públicas, que é fazer com que esses empreendimentos econômicos solidários que são tão estimulados por nós, né? Tanto a criação, a formação e a sua sustentabilidade, que eles possam fazer parte das compras públicas. Então, nós temos feito diversos diálogos com os setores jurídicos, o setor de contratos e licitações, no sentido de como permitir, dentro da legislação vigente, mas permitir que essas cooperativas possam participar de forma igualitária dos processos licitatórios. Nós temos conseguido, algumas cooperativas nossas já ganharam alguns processos licitatórios, já prestam alguns serviços super importantes para a prefeitura. Então, é um caminho também que a gente tem colocado bastante esforço, né? Nesse sentido de entender a importância do gasto público, não só no município, mas em todos os entes da federação, e entender que a economia solidária, ela precisa fazer parte desse gasto público, né? Se a gente quer que a economia solidária seja, de fato, uma política de desenvolvimento econômico, nesse modelo que a gente tanto já falou aqui. A gente, de fato, precisa ter investimentos e ter um olhar de que esse segmento deve, de fato, participar da nossa economia e, portanto, do gasto público também. Camila, você falou que em Araraquara vocês têm a economia solidária com esse olhar para o desenvolvimento econômico, né? Então, eu queria que você falasse de que forma esses projetos e essas ações que são desenvolvidas no município, elas colaboram com os trabalhadores e com a economia local. Nós temos, por exemplo, as cooperativas, conforme elas vão se estruturando, elas também vão crescendo, né? Nós temos o caso da cooperativa de catadores de materiais reciclados, ela tem cerca de 200 cooperados trabalhando diariamente, né? Nesse modelo de democracia participativa. Isso é bastante relevante para um segmento da população que dificilmente consegue uma vaga no mercado de trabalho formal devido, por exemplo, a sua baixa escolaridade ou a dificuldade de outras ocupações, do acúmulo de outras experiências profissionais. Nós temos uma cooperativa no ramo de multisserviços também, que hoje ela está com cerca de 100 cooperados. Nós temos cooperativas na área de alimentação, temos uma cooperativa social de trabalho de egressos do sistema prisional, que é um outro problema que a gente precisa enfrentar no Brasil, porque a pessoa, depois que ela cumpre a sua penalidade perante a justiça e ela volta, né? Ela volta a vida ali, né? Fora do presídio, ela dificilmente consegue uma colocação no mercado de trabalho. E essas pessoas, elas precisam, né? Se reorganizar, reorganizar suas vidas. E a cooperativa Sol Nascente, ela tem dado muito certo aqui no município. Ela está com cerca de 50 cooperados, trabalhando num projeto muito bonito, que é de recuperação das áreas verdes e áreas de proteção ambiental do município. Tem sido um trabalho bastante elogiado. Então, é um recurso que, assim, você investe nas pessoas, né? Você investe numa organização de trabalho, num modelo diferente, e esse recurso fica no município, né? São empresas municipais que tem toda uma arrecadação municipal, como qualquer outra empresa, né? Elas são totalmente legalizadas, recolhem seus impostos, remuneram os seus trabalhadores de forma devida, recolhem a previdência social dos seus trabalhadores. Então, é uma forma de movimentar a economia e também de você criar uma rede entre esses próprios empreendimentos que podem consumir produtos e serviços uns dos outros. E dessa forma, você vai, de fato, criando um outro modelo, né? De economia, de organização do desenvolvimento econômico. A gente tem as cooperativas de moto-entregadores, de motoristas de aplicativo, também se organizando nessa perspectiva de que eles precisam ter um aplicativo próprio para que eles possam fazer, como foi feito no Rio de Janeiro e como tem sido feito aqui em Araraquara, de conseguir fazer com que a maior parte do rendimento de suas corridas fique para o trabalhador e não para grandes empresas internacionais. Então, essa é a importância do desenvolvimento local sustentável, sabe? Para além do desenvolvimento econômico, é a gente desenvolver o território, é o setor público, né? O investimento público dentro do seu território, desenvolvendo esse território com os saberes locais, com as pessoas que vivem nele, com esse novo modelo, né? De economia, trazendo a solidariedade, a cooperação. Não é um trabalho simples de organizar, mas é um modelo em que a gente acredita. Então, se a gente acredita, a gente precisa investir. Esforços, recursos humanos, recursos financeiros, muita energia, muita formação para que ele dê certo e cada experiência que dá certo é algo que reverbera para que outros gestores tenham também essa coragem, essa possibilidade de criar essas políticas públicas também nos seus territórios. E de que forma, Camila, o Executivo Municipal, ele ajuda e auxilia esses trabalhadores, né? O desenvolvimento da economia solidária na região, né? Como você falou aí, que é tão importante. Na prática, como é que funciona o trabalho da Prefeitura nessa questão da gestão da economia solidária em Araraquara? Nós temos uma incubadora pública de economia criativa solidária que funciona como as incubadoras de empresas tradicionais, mas ela incuba empreendimentos econômicos solidários ou numa fase que a gente chama de pré-incubação, quando a gente tem um coletivo que está com vontade de se organizar, de organizar o empreendimento, ou quando esse coletivo já está organizado na forma de uma associação ou de uma cooperativa e aí ele entra nessa fase de incubação. Por meio da incubadora e do programa Coopera Araraquara, a gente consegue auxiliá-los com assessorias técnicas na área contábil, na área jurídica, administrativa, financeira. Então, a gente auxilia desde como fazer orçamentos, como participar de processos licitatórios, como verificar se aquele contrato é vantajoso ou não, como oferecer um serviço, como fazer sua rede social, como organizar os seus trabalhadores. A gente agora está começando uma, refazendo uma etapa que todo ano a gente precisa fazer, que é a formação em cooperativismo para todos os membros que estão em todas as cooperativas que são incubadas por nós. Então, isso é algo que a gente precisa, porque nós somos criados numa outra lógica, todos nós. Então, para que a gente mude essa lógica, a gente precisa de um constante processo de formação sobre o que é esse modelo de economia solidária, como se organizar no cooperativismo. Isso precisa ser continuamente reforçado. E nós temos a regulamentação agora que a gente está correndo atrás do fundo municipal, que essa ideia já está regulamentado por lei, a gente só precisa regulamentar o fundo para ver como faz essa forma de acesso para que esses empreendimentos econômicos solidários em início de negócio consigam ter um subsídio para uma compra de equipamento, para um capital de giro inicial, capital de investimento, que muitas vezes esses trabalhadores, eles não têm, eles começam esse empreendimento com capital de investimento muito baixo, porque é a forma como se organiza esses empreendimentos nesse primeiro momento. A gente também tem programa de feiras municipais para empreendimentos mais ligados ao artesanato, à economia criativa, à área de alimentação artesanal, é um programa também que está se estruturando, está crescendo cada vez mais, as feiras aqui no município, a gente todo final de semana tem pelo menos uma feira acontecendo em praças públicas, o que traz uma revitalização também das praças. Fora isso, a gente tem o conselho instituído, que a gente também é um instrumento importante de participação dos empreendimentos e essa questão das compras públicas também a gente tem focado bastante e entender e auxiliar as cooperativas a participarem desses processos para que eles consigam contratos, que sejam contratos mais a médio ou longo prazo, onde eles possam financeiramente se estruturar e crescer, trazer cada vez mais cooperados para esse processo. A gente tem um banco de dados aqui em Araraquara, onde as pessoas que procuram os nossos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, eles podem, caso tenham interesse, se cadastrar nesse banco de dados para futuramente receber capacitação, qualificação em economia solidária e cooperativismo para talvez no futuro se cooperativar em algum empreendimento. O nosso programa está chegando ao fim, Camila, eu queria agradecer já de antemão a participação de vocês e você gostaria de fazer alguma consideração final? Gostaria de dizer que a rede de gestores de políticas públicas de economia solidária, então é essa articulação nacional, que ela está de braços abertos para receber todos os gestores que quiserem fazer parte dela, ela é uma rede a partir da área, é um processo muito rico, eu participo da rede desde 2003, desde que eu comecei a minha carreira na área da gestão pública, ela é muito importante, ela foi e continua sendo muito importante para que a gente possa no dia a dia fazer a execução do nosso trabalho, a execução enquanto gestor público, então quem tiver interesse nos procure, entre pelo site, se cadastre, procure nosso WhatsApp, entre em contato, que as portas estão abertas para acolher todas as questões e todos os gestores que quiserem participar dessa grande rede. Muito obrigada, Maicon, você gostaria de fazer alguma consideração final também? Queria agradecer o convite, Flávia, TV Alerj, parabenizar a TV Alerj, parabenizar também a Camila e agradecer, porque a Camila é uma companheiraça nossa lá da rede de gestores, nós temos reuniões constantemente, não é fácil você reunir uma parte do Brasil, um país tão grande, mas nós temos ali gestores comprometidos com a economia solidária, com o fortalecimento da economia solidária, é muito bom contar com o apoio da Camila e de toda a rede de gestores, dizer que Niterói está à disposição de outras cidades, de pessoas que queiram conhecer a experiência da economia solidária que nós temos aqui, a Camila falou de experiências, por exemplo, em Araraquara, que são desafios nossos aqui, como por exemplo, a questão dos catadores de resíduos sólidos, é um sonho que a Araraquara faz e a gente está aos poucos tentando implementar aqui, então essa é a essência, por exemplo, da rede de gestores, a gente conseguir ter esse intercâmbio e executar políticas públicas similares de fortalecimento da economia solidária. Então eu queria agradecer o convite novamente e dizer que estamos à disposição. Viva a economia solidária! Muito obrigada, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês e se você quiser rever esse programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho